Era o verdadeiro peladão da cidade, chamado Maracutaia. Não por tramóia, não, mas aqui os habilidosos do futebol apareciam aqui. E daqui iam para os clubes, e se outros clubes contratavam, iam jogar no futsal, iam jogar no campo, iam jogar por aí. E hoje eu trouxe para vocês um que se destacou jogando, e hoje se destaca mais ainda profissionalmente trabalhando, jornalista Manoel Façanha. Façanha, consegue lembrar um pouquinho aí das... A primeira cabine que teve foi aqui de narração, quem ficava lá, como era essa essência do futebol aqui, que as pessoas vinham para cá, lotavam. Aqui, claro que eu nunca fui, né? Eu fui um grande, um dos participantes, né? Que sempre estive aqui, minha mãe morava ao fundo, então eu tinha essa facilidade de estar dentro da quadra, dentro do campo. E você repetindo todos os exercícios, atividades, com boas pessoas que coordenavam esse trabalho, como o professor Nino, já falecido, Zé Alício, Mustafa, professor Afrani, a gente foi aprendendo várias modalidades aqui de quadra e campo, e a gente vai ganhando habilidade a partir do momento que você pratica bastante, né? Mas aqui o Maracutaia é um campo lendário do futebol amador do estado do Acre, fundado no final dos anos 70, já existia a quadra da Fumbesa, depois veio o campo, e aqui desfilou vários craques do futebol acreano, que jogavam na elite. E, posteriormente, agorizados aqui da estação, agorizados do Mascarenha de Moraes e outros bairros adjacentes, que vinham para cá fazer a prática futebolística. Então, aqui se destacou muitos jogadores, e o professor Nino, como já tinha, era jogador de futebol, quando chegou, depois, para coordenar o desporto da Fumbesa, e depois passou a ser uma espécie de treinador, preparador físico das equipes, e foi galgando as suas conquistas. Levou muitos craques daqui, como o Antônio Júlio, o Sabino, do Maracutaia, César Limão, Arthur, esse pessoal todo, para os grandes clubes, Rio Branco, Juventus, principalmente o Juventus, que era o celeiro onde o Nino trabalhou bastante tempo. E era um celeiro de craques, eu posso dizer aqui, é um dos campeonatos muito animados, um dos mais disputados, um dos mais badalados. Chegamos a ter competições aqui com mais de 40 equipes, que tinham jogos aos sábados à tarde, e aos domingos, era o dia inteiro. Começava às 7h da manhã, terminava às 17h, 17h30, agarrava com apagadas as luzes. Você consegue lembrar um pouco, me falha o nome agora, gente, mas quem narrava, e um pouquinho como era a narração dele ali, dos jogos ali, como é que ele fazia, em cima da casinha ali, ao lado da seringueira. O seu Osmar, que eu chamo o Galvão Bueno da minha infância, que narrava os jogos em cima de uma seringueira, onde tinha uma cabine improvisada. Neste mesmo recinto, Roberto Vaz, do AC 24 Horas, também narrou jogos aqui. O Sebastião Cândido, que por muito tempo militou na Crônica Esportiva como comentarista, bom repórter também, também participava. E o chefe Assis também, que tinha esse dom da cultura, da cultura esportiva, da cultura do teatro, também colaborava nesse sentido. Então, aos domingos, aos sábados, tinha um alto-falante ali, e o seu Osmar, às vezes o Vaz, e o Sebastião Cândido, passavam horas e horas narrando jogos, da gurizada e depois também dos adultos. Então, era uma emoção a mais que a torcida que estava na arquibancada de madeira, que o atleta que estava no campo jogando, sentia. Então, era muito bacana, um saudosismo espetacular isso. O que marcou, assim, essa memória que sempre vem aí, quando fala Maracutaia, é aquele jogo? Cara, aqui no Maracutaia... Como ele foi realizado aí? Assim, eu jogando, né? Assim, no infantil eu nunca fui esse excepcional jogador. Eu sabia jogar uma bolinha. Mas eu joguei com grandes jogadores da minha época, da juventude, e depois alguns chegaram ao profissional, né? Como o César Limão, o Pastor Carlos, o Renísio. Então, eram jogadores de muita qualidade. E eu tive a felicidade de jogar com esses jogadores aí. Foram vários jogos marcantes, inclusive contra o Mascarinha de Moraes, tinha um Timasso, liderado pelo Arthur. Diz aí quem é. Era o Arthur, o Stenilá, o Nádio, só era uma turma muito boa, excelentes jogadores que tinha também. Então, era competitividade muito forte, as equipes que vinham de fora também, vinha o pessoal do Bosque, geralmente segurizado também, jogava na base já, dos grandes clubes. Então, eram jogos difíceis, né? Então, eu tive muita sorte de ser tricampeão. Só isso. Com o Vasquinho, com o Funaben, depois o campeonato da Fumbesa passou por uma atividade de processo de reforma e o nosso campeonato foi transferido para o Tucumã e eu fui jogar no time do Tucumã, do Seu Geraldo. Seu Geraldo Bacorim, já falecido, time do Tucumã e consegui conquistar o título lá. E depois vim jogar os Peladões, já com 17 anos de idade, joguei até uns 20 e poucos anos, depois me dediquei a estudar, a trabalhar e fui largando, né? E, então, nesse contexto eu acho que um jogo que foi memorável para mim, assim, em termos de jogo, foi contra o Monarque, que era um time do Reginaldo, ele que chamava o Negão da Bicicleta. Ali, isso. E o Negão pegou, formou um time e botou o nome Monarque porque ele consertava a bicicleta ali. Ele, o Daniel, né? Ele, o Daniel, a turma ali. E botava o time e tinha um pessoal que vendia, que tinha um comércio de vender bobom, Aristide e os irmãos ali. E foi um time do comércio e chamaram algumas pessoas e me levaram. E nós fomos jogar com o Vasquinho, que era o time do momento do César Limão, Chicão Brígido, jogava, né? Chicão era um craque, né? Então tinha o time Márcio, o Valtinho, eles tinham um time top, Gil. E nós fomos jogar contra o Vasquinho, precisando ganhar para passar para a segunda fase. E nesse dia o pessoal trouxeram para o nosso time o Vinícius. Jogou no Rio Branco, né? Um cracão o Vinícius jogou. E nesse jogo nós conseguimos ganhar de 2 a 1. E eu fiz um dos gols, então ficou muito marcante porque foi uma vitória assim que era o Davi contra Golias, né? Ninguém acreditava que o Monarque iria vencer o Vasco naquele jogo e fizeram algumas apostas. E na segunda-feira foi uma segunda-feira à tarde e vi muita gozação em cima dos caras. A turma lá e o Negão, o Negão no oficina gostava muito de brincar, o Reginaldo gostava muito de brincar com a turma. E o Negão levou aquilo na esportiva e passou uma semana tirando o sarro da turma. O meu amigo César Limão até hoje lembra dessas histórias daquele jogo marcante. Então para mim foi um jogo marcante, foi até mais marcante que jogos de títulos. Eu cheguei a brincar, jogar pelo São Cristóvão na zaga, um time também respeitado. Eu não fui lá esses jogadores, eu brincava mais também, menos que o Façanha, mas a história aqui é muito linda. A arquibancada ali, o jogador ia passando com a bola, a arquibancada colada com a linha do campo ali, aqueles gritos, aquela loucura, aquela vibração. Quando pegaram na bola ali, o pessoal gritando do teu lado ali, tu não sabia se ouviu os gritos ou se... Você ficava a um metro mais ou menos da... Tinha as arquibancadas, ou? Não, não, não. E aquela aí ali, a torcida ficava e tinha outro que tinha um batente aqui e a linha ficava praticamente perto do batente e as pessoas sentavam. Então se o cara quisesse te puxar ali, te puxava. E o juiz nem marcava a falta. Então era assim, essa questão folclórica, né? Mas era muito animado aqui essa questão. E volta a te frisar, esse foi um espaço, tanto a aquara da Fumbesa como o campo da Fumbesa, que a gente depois batizou de Maracutaia, a turma que criou isso aqui, né? Crianças, jovens, adultos e todo mundo teve essa labuta de trabalhar para criar esse espaço aqui. Foi fundamental para frear a violência, o consumo de drogas, de bebidas alcoólicas. Então a gente foi um espaço que muitas pessoas da época, o Osmar, o Seudário, o Cosmo e tantos outros, Nino e outras pessoas até do comércio ajudavam. Aqui para você ter ideia, nós tivemos um grande, o maior, talvez um dos grandes clubes de handebol que era o CSU. Talvez o clube mais lendário do handebol também esteve aqui. Era um timaço que tinha aqui, que disputava de pau a pau com uma das melhores equipes também, que era o time da Universidade Federal do Acre. Eram jogos acirrados, tanto no masculino como no feminino. Que história é essa de Garrincha que jogou aqui? O Garrincha esteve aqui. No final da década de 70, o Garrincha esteve aqui. O Garrincha participou de solenidades aqui, que não me falo de memória, foi a inauguração da quadra, da Fumbesa. O Garrincha, na época, ele trabalhava para a LBA, relacionado à questão da assistência social à criança, adolescente e tal. Era um projeto social do governo federal e o Garrincha foi contratado para vir para esses tipos de atividades. Para fazer essas atividades, o Garrincha vinha como uma pessoa de nome, que era um jogador lendário, bicampeão mundial, um jogador, um jogador reconhecido a nível internacional. Então, ele tinha o nome. Então, aquilo atraía multidões. Então, quando o Garrincha esteve aqui, atraiu muita gente para vir ver a inauguração da quadra da Fumbesa. E, posteriormente, ele pousou aqui numa fotografia, nesse lado de cá. É o time do Farinha, que entre os jogadores e tal, o professor Afrânio. Essa foto é toda do acervo pessoal do professor Afrânio. Então, aqui, podemos dizer que pisou no lendário Maracutaia, na quadra da Fumbesa, o nosso saudoso Garrincha. Mas, eu acho que dois jogadores aqui, na minha época de infância, marcaram muito pela genialidade que tinha, que era o César Limão, que eu, na minha escrônica, eu coloco que é o Pelé da minha infância, e o outro cara que também marcou muito é o Arthur. Então, na minha época, esses dois jogadores eram fundamentais. Ambos, geralmente, jogavam aqui um contra o outro. E tivemos outros bons jogadores que nós tivemos aqui. Outros que passaram aqui, o Antônio Júlio, novinho, também jogou aqui, o saudoso Antônio Júlio, falecido. Sabino também. E os veteranos, nós temos vários que passaram aqui. Mariceldo, Paulão, Clôsby, essa turma do profissional um bocado. Paulinho Rosas, você está entendendo? Paulinho Rosas também passou aqui. Léo Rosas. O Léo jogava aqui na Liga Juvenil Experimental. O time da Liga Juvenil Experimental era um time maço. O Rômulo, o Léo Rosa, o Fran, que hoje mora fora do estado, me parece que é no Paraná. Aí tem a turma daqui, eu, do Tuchê, Magidi. Tinha uma turma aqui, jogou aí. E depois da Liga Juvenil Experimental, teve uma dissidência que criaram o Unidos da Estação. Aí depois fizeram dois times, tinha dois times competitivos, a Liga. E também das quadrilhas. Tinha a quadrilha do Unido e a quadrilha da Liga Juvenil. Então, mais uma história, né? Agradeço demais, Façanha, sua disponibilidade para contar um pouco dessa história aqui, essa essência maravilhosa. Vai ter outras pessoas. Se você tem uma história aí de alguém que passou por aqui e deixou aí a sua marca, entre em contato comigo lá nas redes sociais e a gente vai tentar localizar aí e falar com eles, né? A gente vai tentar ver o secretário de esporte também, está aí agendado. Mas, muito obrigado pela sua atenção. Façanha, fica meus agradecimentos a você de ter contribuído com essas informações maravilhosas. A gente agradece o teu espaço aí, Lange, de contar um pouco do que foi isso aqui, né? Que foi um celeiro de bons jogadores, um celeiro de pessoas maravilhosas que vieram, que contribuíram com o desporto, alguns deles já falecidos, mas que deixaram seu nome gravado aqui nessa memória da Quara da Fumbesa e do Campinho do Maracutá. Então, a gente só agradece essa lembrança que você teve em trazer um pouco essa história. Porque muita gente passa aqui e vê esse espaço maravilhoso hoje, mas não sabe como é que nasceu isso aqui, como é que foi a luta da comunidade do bairro da Estação Experimental para se fazer isso aqui, o quadro a campo, como uma ferramenta de inclusão social para jovens e adultos. Obrigado.